Música Que velho tem gozo Tchau, tchau, tchau Que velho manhoso Encontrou um toque Um toque trocando as pernas Parece ter tido uma erva Que sonhou todas as noites Só transava em carnaval No fundo as gatinhas gozavam E o velho de olhar se encantava Jão, tchau, tchau Que velho tem gozo Jão, tchau, tchau Que velho manhoso Jão, tchau, tchau Que velho tem gozo Jão, tchau, tchau Que velho manhoso Encontrou um toque Um toque trocando as pernas Parece ter tido uma erva Que sonhou todas as noites Só transava em carnaval No fundo as gatinhas gozavam E o velho de olhar se encantava Uel, uel, uel Blá, 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 blá Uel, uel, uel Blá, 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 blá Uel, uel, uel Blá, 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 blá Encontrou num toque, um toque trocando as pernas Parece ter tido uma elva, sonhou todas as noites Só transava em carnaval, no fundo as gatinhas gozavam E o velho de óleo assim cantava Ué, 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 blá, 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 blá Ué, 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 blá, 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 blá Ué, 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 blá, 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 blá Não é, não é, não é